Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vim falar de uma coisa que já me perguntaram muito. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como que eu marco meus livros. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu anoto os meus livros num reading journal e eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, aqui eu vou mostrar, mas não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já tenho vídeo falando sobre isso. Então vamos lá. Eu sou da época do Booktube, em que se você marcava os seus livros com marca-texto ou escrevia neles, você estava assim... Quando você fazia isso, você perdia 10 anos de vida, basicamente. Mas as pessoas evoluíram e perceberam que o meu livro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, assim, graças a Deus. Então não, não tenho nada contra quem anota nos livros, quem marca com marca-texto e tudo mais. Mas eu não tenho esse costume e... Porque eu acredito que eu me identifico muito mais com os post-its e conseguir criar uma ordem que faz sentido pra mim e que não exige a necessidade de anotar ou algo do tipo. Então vamos lá. Eu tive fases, vamos dizer assim, aquelas adolescentes, né? Tive fases. Eu tive fases em que eu marcava meus livros sem uma ordem necessária de cor e só ia marcando e sem pensar muito nisso. Eu tive a minha fase de marcar os livros com post-its que combinavam com a capa. Caso disso foi Casa de Terra e Sangue, que eu lembro que eu usei vermelho. O Encontro de Sombras, eu também fiz isso. É bonito, é bonito. Fica visualmente bonito porque combina com a capa. Eu sou dessas, infelizmente. Mas eu percebo que ele não é muito útil. Pra mim, por exemplo, que produz o conteúdo a respeito de livros, eu acho que não funciona tanto. A menos que o livro seja mais curto. Um exemplo mais recente que eu posso trazer aqui é Pergaminhos Vermelhos da Magia, que eu marquei bastante coisa. E como o livro é curtinho e ele não acrescenta muita coisa pra história porque ele é um livro mais extra, eu só marquei com uma cor mesmo e foi porque foram cenas que eu achei bonitinha ou foram frases que eu achei bonitinha e pra mim não vai ser um trabalhão olhar entre eles aqui porque é um livro pequeno. Quando o livro, ele é maior, mas que exige mais atenção, que tem muitos elementos importantes na história, daí eu uso todas as cores de post-it. O exemplo que eu vou dar é o meu Reino de Cinzas, que eu tô ainda, nem cheguei na metade dele, mas já usei todas as cores disponíveis aqui que eu tinha. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Como esse livro é grande e é bem capaz de eu esquecer, eu anotei... Peraí, deixa eu guardar o bilhete da Clara. Eu anotei aqui embaixo as cores que eu vou usar e o que elas significam. Então, por exemplo, amarelo eu vou usar pro núcleo da Aileen. Roxo eu vou usar pro núcleo da Menon. Azul pro do Kale. Vermelho vai ser pontos importantes da história. Rosa vai ser o núcleo da Elid. E o pink eu vou usar pro Aijon. Então, eu preferi, nesse caso, separar em núcleos, porque a história é separada em núcleos. Normalmente, quando eu tô lendo um livro que é, por exemplo, é grande, mas não tem vários núcleos, vamos supor que é uma primeira pessoa ou algo do tipo. Agora, se o livro, ele é grande, ele tem bastante história, mas ele é em primeira pessoa, por exemplo, ou não tem vários núcleos, eu uso cores, assim, mais características, vamos dizer assim. Um exemplo que eu trouxe aqui é Sombra e Ossos, que, ó, eu usei várias cores. E vamos olhar aqui também, porque eu não lembro. Então, por exemplo, o azul eu usei pra história, pra momentos que explica alguma coisa importante, ou enfim. O amarelo eu usei pra momentos muito específicos da história, tanto que só tem três post-its, então foram momentos mais marcantes. O rosa foi pra coisas fofinhas. Então, o que eu tenho feito, assim, é, recentemente, quando o livro não é separado em núcleos, como eu disse, de Sombra e Ossos, eu separo, assim, tipo assim, cor básica, tipo assim, rosa, romance. É, azul, história, ou verde, história, depende muito da minha disponibilidade de post-it também. Então, é, eu não tenho, por exemplo, assim, uma cor universal que significa isso, talvez o rosa só, porque o rosa, romancinho, tá? Mas tirando o rosa, eu acho que eu não tenho nenhuma outra cor que fale assim, ah, não, isso aqui é pra isso. Eu gostaria, inclusive, eu tenho vontade de fazer essa divisão mais específica pra livros que não tenham muitos pontos de vista, igual o Reino de Cinzas, ou, é, Cassandra Clare, por exemplo, que também divide em, é, pela visão de cada personagem. Tipo assim, eu sinto essa necessidade de fazer essa divisão, tipo assim, universal, vamos dizer assim, ah, amarelo é pra isso, pra todos os livros, verde é pra isso, pra todos os livros, azul é pra isso, pra todos os livros. Só que eu também, é, eu não sei se seria muito útil no contexto mais geral, porque cada livro é cada livro, então, por exemplo, Sombra e Ossos talvez funcionasse, mas com Reino de Cinzas, por exemplo, não ia funcionar. É, mesma coisa com Cassandra Clare, não ia funcionar porque a autora separa os capítulos sobre cada personagem. É, então eu sei que seria útil, mas não sei se seria tão útil. Então, até o momento, tem funcionado assim, sabe? Até porque quando eu vou abrir o livro, eu realmente abro no primeiro post-it e já consigo lembrar de tudo, é, de cada cor, pra que que servia cada cor, sabe? Então, é, é assim que eu marco os meus livros, ultimamente. Então, resumindo, tenho três tipos de marcações, olha só, muito, muito bagunçada ela. Então, resumindo de novo, é, quando o livro é pequeno ou acrescenta alguma coisa pra história, mas não é de extrema importância, mesma cor, tá capa pra combinar bonitinho. Se o livro tem mais de um núcleo, eu separo uma cor pra cada núcleo, e se o livro não tem núcleos e é uma história mais enxuta, vamos dizer assim, que não tem muitos pontos de vista, aí eu deixo, é, o que Deus quiser, vamos dizer assim. Daí, a segunda forma que eu marco meus livros é a partir de mini resenhazinhas, assim, e comentários que eu escrevo a respeito deles no meu Reading Journal. Eu já fiz um tour dele aqui no canal, então eu não vou mostrar muito, mas eu tenho minha estante de livros lidos, que eu vou anotando o nome conforme eu vou finalizando. É, aí, deixa eu já pular pras resenhas, deixa eu ver. Aí, no início de cada mês, eu faço uma capinha e coloco a minha tibiar, e o que eu tenho feito mais recentemente é o que eu tenho colocado a minha tibiar e do lado os livros lidos, porque, às vezes, eu leio mais do que a tibiar, por exemplo. Então, as minhas resenhas, elas não são nem resenhas, né, são só comentários que eu posso achar útil pra fazer lá na frente, ou quando eu for gravar uma resenha ou algo do tipo. Então, eu coloco o nome do livro, a autora, a minha nota, aqui eu deixo separado porque eu vou imprimir a capa do livro. Achei, assim, ó, vou fazendo uns rabisquinhos, vou grifando umas coisas, sabe? The Chain of Gold também. Então, são comentários, assim, não é nada, tipo assim, uma resenha super completa ou super em falta, mas pra mim funciona pra quando eu vou gravar algum vídeo ou algo do tipo. Então, se você quer saber mais do meu caderno de leituras, vai lá no vídeo, porque eu não vou me alongar aqui, não. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais rapidinho, mas eu acho que pode ser útil pra algumas pessoas. Então, me conta qual a maneira que você realmente marca os seus livros. Se você tem um caderno de leituras, se você anota no celular, se você tem um Instagram só pra isso. Então, me conta que eu vou adorar saber e vamos tirar a dica de um dos outros aqui. Então, é isso, gente. Meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!